A direita Fala galera, bem-vindo do canal com mais um Forza Horizon E eu tô aqui pra vocês, vocês estão vendo aqui Em primeira mão, eu tô trazendo pra vocês Um carro Especial, eu comprei esse carro Botei essa pintura, fiz Né, é Configurei ele especialmente Pra essa Eu já tava imaginando de fazer Queria fazer um carro especial Queria fazer com um carro diferente Curva à direita E surgiu a oportunidade De a gente pegar esse carro aqui Curva à direita Nossa Segura a porta caminha Não tem problema Cheguei aonde eu queria Que é No Colossus E vocês estão vendo aí É isso mesmo que vocês estão vendo Nissan GTR Black Edition Claro que É Com prisma cor preto Eu vou botar Deixar ele preto Mas não manter ele preto Mesmo Eu deixei Resolvi escolher esse prisma cor Que é É Especial né Vamos lá Vamos lá gente Vamos ver essa corrida Colossus Como é que é Eu vou Eu Botei Especificamente Essa corrida Olha cara Imagina um carro desse Na ar Vamos lá Não vou mexer em nada Do carro Nossa Cara Olha a galera toda Aqui Delícia espremer Ali na Na primeira curva Ali Nossa Nossa Eu tenho que ganhar Desses caras Aqui Na Estrada Que Que Passado Caraca Que Negócio Que Tá Difícil Que Não Não É Não Quero Trago Da Corrida Não Mas Essa corrida Vai ser Longa Não É 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 A dificuldade está bem maior, então quer dizer, nesse tipo de corrida aqui, nossa, cara. A gente tem que saber como é que a gente vai fazer aqui. A gente tem que saber como é que a gente vai fazer aqui. A gente tem que saber como é que a gente vai fazer aqui. A gente tem que saber como é que a gente vai fazer aqui. A gente tem que saber como é que a gente vai fazer aqui. Já era. Agora sim. A gente tem que saber como é que a gente vai fazer aqui. A gente vai ver que está em segunda aqui. O outro desistiu. Parece. Ele já está lá atrás no terceiro. Nossa, cara. O que foi isso? Meu Deus, agora sim. O outro desistiu. O outro desistiu. O outro desistiu. Não tem problema nenhum. Então me conte, como é ser o novo campeão das corridas de estrada. Eu acho que foi a última corrida da série de estradas, mas vamos ver. Tá doido, gente. A última corrida da série de estradas, beleza. Quase 50 mil, caraca. Parece que é pouco. Mais uma conquista. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Nada, tem mais nada por aqui. Agora vier aqui as outras corridas. Caraca, a caracolou. Você é grande mesmo, olha. Olha. Tá doido, cara. Muito grande. Tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente fez aqui. Fiz aqui até onde que eu queria. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Mais vídeo. Valeu.